A equipe do Def Alerta está na 15ª DP em Ceilândia, onde o elemento se deu mal, pois ele estava com uma espingarda adaptada para calibre .22. Policiais militares do Getan deram o bote e conseguiram prendê-lo. É isso mesmo, sargento? Como que aconteceu? Isso mesmo, o Getan do batalhão de Rotam estava patrulhando ali na região, quando esse elemento avistou a equipe policial e tentou sair para um dos lados. Nisso aí a gente fez a abordagem a ele e no carro que ele estava, ao lado dele, tinha uma caixa e dentro dessa caixa tinha essa espingarda, uma espingarda de chumbinho 5.5, que foi modificada para receber o calibre .22. E ele assumiu então que era o proprietário e quem foi o autor dessa modificação na arma e ele foi conduzido a DP. O que ele alegou? Pelo que ele falou, ele é chacareiro, fez essa modificação ali, usa na chácara dele, diz ele não saber que poderia se configurar um crime, mas ele fez essa alteração e usava ela com a munição de .22. Foi puxada a ficha criminal dele? Foi constatado algum histórico com a justiça? Não, não, a ficha dele é limpa. Foi trazido aqui para a 15ª DP em Ceilândia e permanece à disposição da justiça. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer BO. E eu grito mesmo, é DF Alerta e acabou nessa porra! E aí